. Os cifres vão ter que se mover para a vida... O que eles olham o que é? Para o seu jardim, eles perguntam... o seu pai. O pai. O pai. O pai. O pai. O pai foi para uma guerra. O pai foi para uma guerra. Eles falaram de facas e têm um mundo todo. o que não caia, que é a tua própria. O que você entendia que vocêません de que a gente vá ver o teu filho? Então, ele era um, ele era um... não, não era. Porque ela tinha dois lados. Mas uma mãe tinha uma era, porque essa era uma das crianças. Ele era uma das pessoas que as crianças. Maravilhoso! Ouvir com isso porque não somos próprios de seus filhos para Paixas. Meu Deus é um filho de este ano. O quê? Meu irmão é minha mãe, eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu 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 sou eu. Tadam Fifi, a milho do povo. A milho do povo, até agora. De que se não aguarde também. Como é que as pessoas são tamanhas? A milho do povo Oo dos pais, a milho do povo. A milho do povo. As pessoas, a milho do povo, a milho do povo, criam eles para ficar morrendo. Eles não são nem preocupadas. Então, vamos lá. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu posso te Anthony. A pessoa é a melhor opção. Eu posso tenantar, mas eu não posso teantar. Eu, não posso teantar. Eu tenho que teantar, mas eu posso teantar. colocar marion weil my money y'all I beyond camera Givi lo velo Há um pouco mais boho? Há um pouco mais se pode, mas assim mais? Sim, maismos mais. Como a gente não existe, os homens de vestidos de cintura, mas como o melhor corpo que traz todo o mundo tem. A gente não espera sobre isso se usar a cintura. Eles são mais resilientes, E a gente se faz um ser só a resíliência e não, como você sabe, é alto para mim. E o que você quer dizer aqui. Olha, 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 o que você quer dizer. Eu sei que é, mas não sou eu. Isso? Todos os conhecem o que nós falamos aqui. Mas não é só para mim, mas não é assim. E eu tô como a família? E eu tô como a família? Quem sabe também? Ah, não tá? É o quê? É que eu não tô falando. Que eu tô falando? É quando tá falando? É quando tá falando. É quando eu tô falando? É quando eu tô falando? Muito obrigado. 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 Muito obrigado.